Aos teus pés estou Pra render tudo que sou a ti Tudo que eu tiver Receba aqui, Senhor O meu perfume, minhas lágrimas Que vão cair Basta um olhar no teu rosto Fui perdoada logo que te vi E todos os meus tesouros Vou derramar diante de ti Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso